Olá, começando mais um Contando Histórias e hoje eu vou estar contando uma história um pouquinho diferente, uma história engraçada. Hoje vai ser aquele papo cabeça, papo reto, papo cabeça acho que não tem muito não, porque eu vou estar falando sobre esquecimento. Coisas que a gente no dia a dia acaba esquecendo, um recado, um compromisso, enfim, eu sou motorista de aplicativo e é muito normal as pessoas esquecerem alguma coisa como chaves, documento, carteira, sombrinha, guarda-chuva, uma infinidade de objetos dentro do carro. Mas eu tive uma passageira que essa sim, essa foi longe, essa bateu recorde, essa ultrapassou os limites que a gente pode acreditar, alguém esquecer. Eu recebi uma chamada no meu celular, um destino Aeroporto Internacional de Confins. Para quem não conhece, o aeroporto de Confins fica a aproximadamente 40 minutos de Belo Horizonte. Eu me dirigi para o local de embarque, quando eu cheguei havia duas pessoas na porta da residência, parei o carro, abri o porta-malas, cavaleiramente, educadamente, me adiantei, peguei a mala para colocar no bagageiro. A primeira mala, levinha, mais ou menos uns 80 quilos, coloquei lá, peguei a segunda mala, tão leve quanto a outra, mais ou menos o mesmo peso. E eu fiquei pensando, o que as pessoas levam numa mala para viajar? Será que é coco, pedra, tijolo, bigorna? Porque eu vou ter que dizer um pesado, eu acho que deve ser a casa compactada. Aí, enquanto eu estava colocando, pelo menos tentando colocar a mala no porta-malas do carro, eu fiquei imaginando no check-in como que aconteceria. Seria bem interessante. Desculpe, senhora, mas não é permitido material de construção dentro das aeronaves? Me perdoe, senhora, mas o martelo de Thor não pode sair do país. Por gentileza, a senhora teve a nota fiscal desse motor de Fusca, 1600, anos 65? Malas colocadas no porta-malas, né? Entrei dentro do carro, tomei meu lugar no volante, coloquei o cinto de segurança, a passageira já estava do meu lado, no banco da frente. Lembrando que isso foi antes da pandemia, então era permitido o passageiro viajar no banco da frente. Ela virou para mim e falou, podemos ir, motorista. Ok, arranquei o carro destino ao aeroporto internacional de confiências. E no caminho, depois de uns 10 minutos aproximadamente, a mulher começou a conversar. Até aí tudo bem, nada de anormal. É muito comum as pessoas conversarem. Só não é comum quando a pessoa conversa com ela mesma. Porque, na verdade, ela falava, ela perguntava, ela respondia, ela falava, perguntava, respondia, ela perguntava, respondia. E assim vai. Aí eu pensei, deve estar falando no celular. Vem aquela preocupação. Um amigo meu, certa vez, me falou o seguinte. Quando você estiver perto de um doido, concorda com tudo que ele falar. A melhor coisa que você faz. Ele falou assim, aham, é, tá certo, com certeza, é, mantém ele calmo. E o que eu acho interessante dessas pessoas que conversam sozinhas, é porque, na verdade, elas nunca estão sozinhas. Ela está sempre ali com ela mesma, conversando, batendo altos papos. E se chega mais alguém, aí já virou multidão. Aí atrapalha a conversa, né, acaba a privacidade. Aí já não vale mais nada. É muito interessante isso. Então eu lembrei desse amigo meu, ó, não contesta, concorda com tudo, mas até então o papo não era comigo. A mulher estava falando, de vez em quando ela levantava o celular assim, quando estivesse mostrando alguma coisa no celular para alguém que estivesse atrás. Só que não havia ninguém atrás. E ela já vai conversando. Pergunta, responde, responde, pergunta, pergunta, responde. Conversa vai, conversa vai, conversa vai. Só vai porque ninguém respondia, então ela não vinha. Chegando no aeroporto, aquilo começou já a me deixar grilado. Eu já comecei a ficar preocupado. Durante esse trajeto, eu já ia olhando, assim, possíveis rotas de fuga. Já olhei a maçaneta da porta, qualquer coisa aqui, a porta e pulo. Mas a 110, 120, está descartado isso aí. É preferível a gente encarar mesmo. E eu já vou ali, olhando a estrada, olhando para frente, aí foi a noite. Aí você já imagina, assim, se eu olhar para ela, de repente o modelo Jason. Já com a machadinha na mão, pronto para me rachar a testa. E você vai preocupado, cada vez mais preocupado. Aí seu amante vai trabalhando ali, maquinando coisas. Aí eu pensei o seguinte, veio uma ideia que eu aprendi, acho que foi com o Bruce Willis. Pensei, falei, qualquer coisa, se a mulher der um grito, der um tapa em mim, depois que eu me borrar, porque com certeza eu vou me borrar, eu dou uma franhada e deito o banco para trás. O que acontece? O impulso vai fazer eu escorregar por baixo do cinto, cair de baixo do painel, já protegido ali, quietinho. Pelo menos já saco da fúria da mulher. Então você vai maquinando aquilo na cabeça, interessante, você vai pensando. E o ser humano não presta, a gente não presta. A mulher está falando, falando e já chegando perto do aeroporto. Eu falei, eu vou perguntar, não resisto, vou ter que saber com quem que ela está falando. Aí eu virei para ela e falei, posso te fazer uma pergunta? Ela, ahm? Aí eu já me borrei. Nesse, ahm? Eu já me borrei. Ela falou, pois não. Não é que eu estou vendo que a senhora está pensando, desde que saiu de Belo Horizonte, você está falando com quem? Ele deu para mim de novo, já não tinha mais nada para sair, porque já tinha saído. Estou falando com o meu marido. Ah, 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 continua falando, falando, falando. E eu pensando, enquanto ela falava, meu cérebro estava a mil, maquinando coisas. Eu pensando, bom, se ela está falando com o marido, não tem ninguém no carro, só tem eu, motorista. E ela, passageira, ela deve estar conversando com espíritos. Deve ser algum aparente do Chico Xavier. Uma pessoa com uma sensibilidade extraordinária. Se Chico Xavier conversava com espíritos, de repente ela está conversando também. Quem sou eu para dizer não? Mas eu sou muito curioso. E aí resolvi fazer uma segunda pergunta. Seu marido já morreu? Para que eu falei isso? Eu, sem olhar para a cara dela, sem olhar para o lado dela, eu já vi ela com a machada na mão. Não, não é? O Jason em pessoa. Claro que não. Olha ele aí atrás. Não, o que estava ruim piorou. É, ficou muito pior. Eu devia ter ficado calado. Não, aí ele ia atrás. Sinal que o diabo morreu mesmo. E ela não sabe. Ela não percebeu ainda que ela está sozinha. Aí eu falei, mas não tem ninguém aí atrás. Como assim não tem ninguém aí atrás? Vai ele aí. Quando ela virou, realmente não tinha ninguém. O meu medo era que ela olhasse e visse alguém. Mas, graças a Deus, ela olhou, não viu ninguém. Pôs a mão na cabeça e falou, meu Deus, esqueci meu marido. Essa é uma das muitas histórias que acontecem por aí. E eu vou estar contando aqui para vocês nos próximos episódios. Está certo? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço para você e até o próximo Contando Histórias. Contando Histórias